Item 13, processo 48.534.31.2011.84, recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Rondônia S.A. em face do AI-71.2012 da SFF, referente ao envio de dados ao relatório de informações trimestrais fora do prazo estabelecido. Diretor relata o doutor Divaldo Santana. Pelo TN 100, de 13 de setembro de 2011, a SFF encaminhou a Seron, relatório de fiscalização, que descrevia uma constatação e duas não conformidades. A primeira era o não envio tempestivo do relatório de informações trimestrais e a segunda, que é quando a empresa enviava, essas informações que vinham para a ANEL não eram consistentes. Após a manifestação da empresa, a SFF emitiu a AI com multa de quase 280 mil reais. Em seis de sete, a empresa apresentou recurso. E o argumento principal era de que tinha problemas técnicos no duto. Além disso, a empresa argumenta que a inflação não ocasionou qualquer dano ao serviço concedido e aos consumidores, então, solicitou que a multa fosse convertida em advertência. Em 22 de dois, de 2013, a SFF fez a análise de reconsideração e reduziu a multa para pouco mais de R$ 2.400 mil. E, no dia 4 de 13, o processo foi a mim distribuído. E, no dia 12, solicitei manifestação da Procuradoria, que o fez pelo parecer 174 de 5 de 4. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 174 de 2013, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Como já disse antes, a SFF, em sua manifestação, disse que tinha um problema técnico no sistema operacional da ANEL, que é o duto, que impedia o envio das informações. Então, logo, isso foi possível e ela enviou a documentação de maneira regular. A SFF, estou no item 8, quando da exposição do motivo, argumenta que a Constitucionária enviou o relatório, 1º de mês de 2011, com várias inconsistências. Fato reiterado quando do reenvio determinado pelo TN. Ou seja, segundo a SFF, a Seron, em nenhum momento tentou corrigir os erros detectados, sequer se noticiou a ANEL a dificuldade supostamente encontrada, de modo que não há excludente responsabilidade a reconhecer. A SFF, mesmo assim, analisou o pedido de conversão, verificando que não havia sido multa imputada a Seron, ou não havia sido imputada a opulação idêntica, mas não considerou que a inflação tenha sido de pequeno potencial ofensivo. Manteve a multa, mas já reduzida, no item 9, onde está escrito 10.411 a 102.411. A procuradoria, em seu parecer, entendeu que, embora a distribuidora legasse a existência de problemas técnicos atribuídos à ANEL, em nenhum momento ela conseguiu provar isso de maneira inequívoca. Por isso, a procuradoria recomenda a manutenção da posição da SFF, já confirmada em juízo de reconsideração. Diante do exposto que consta do processo aí listado, voto por conhecer no mérito de aprovimento parcial o recurso da Seron, reduzindo a multa do AI para R$ 102.411,81, que deve ser atualizado no termo da legislação vigente. Eu voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O programa que a diretoria decidiu, por conhecerem no mérito de aprovimento parcial o recurso da Seron, reduzindo a multa aplicada pelo autoinflação 71-2012 da CFF, para R$ 102.411,81. Próximo item. Obrigado. Obrigado.